Não, não é possível. Eu nunca vi um cavalo desse tamanho. Será que é de verdade, cara? Não é possível. Olá, eu sou o Richard Rasmussen e é verdade. Esse cavalo, exemplo do Shire, é um cavalo escocês, ele é o Clydesdale, porque ele se originou no vale do rio Clyde, lá na Escócia. E ele é gigantesco. Esse cavalo pode passar, um macho pode passar, de uma tonelada. Esse cavalo é mais alto que eu. Esse cavalo pode chegar de sermelha a 1,90m. Eu tenho 1,86m. É gigantesco. Eu tive a oportunidade aqui no Brasil de montar em 1. Olha que coisa louca. Ele é muito alto. Eu tive que subir num banquinho pra subir no cavalo, cara. Pra você ter ideia da altura do cavalo, são cavalos de tração, são cavalos maravilhosos. Tem aqueles pelos em cima do casco. São lindos e extremamente fortes. Olha só as cores. Ah, que cavalo maravilhoso. Que cavalo lindo. É impressionante. Bom, eu gosto. Não sei a sua opinião. Você gosta de cavalos grandões assim? Ou você é mais o tipo dos pôneis? Cada um, por seu gosto, né? O gosto não se discute. O que se discute, certamente, é a questão de suplementação. Suplementar é extremamente necessário. E se for um cavalo, cavalo forte neles.